Termina hoje o prazo para regularização da situação cadastral para as empresas que estão há pelo menos 10 anos sem realizar qualquer arquivamento aqui no Estado. Mais de 22 mil empresas precisam se atualizar perante a Junta Comercial do Estado, principalmente para garantir a permanência da razão social, ou seja, o nome formalizado no registro ao governo. O cancelamento de nomes de empresas que estão há mais de 10 anos sem nenhum arquivamento na Junta Comercial deve-se principalmente à questão de deixar os cadastros mais atuais, de separar o joio do trigo em relação a quem está ativo e quem não está. O que a gente quer chamar bastante atenção é não confundir a perda da proteção ao nome com a extinção da empresa. A empresa continua existindo, ela continua com o seu CNPJ, só que ela perde a proteção ao nome. Significa dizer, se essa empresa que está há mais de 10 anos não fez a sua regulamentação, a partir de amanhã esse nome já vai para a possibilidade de novos nomes de empresa. A legislação obriga que pelo menos uma vez a cada 10 anos os empresários cadastrem no sistema da Junta Comercial informações de seus empreendimentos. Esse tipo de arquivamento é considerado comum, já que geralmente acontece a cada dois ou três meses. Para garantir o procedimento basta seguir algumas orientações. Se ele passou esses 10 anos sem nenhuma comunicação, ele deve buscar ou através do seu contador ou através do site, que hoje tudo é pela internet, outro documento de interesse da empresa, que é dizer do seu interesse em manter o nome por mais de 10 anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.